Há mais de 10 anos o Jader trabalha como produtor cultural Mas para chegar no cargo que ocupa hoje teve que passar por diversas barreiras para se destacar na área Parte dessas dificuldades, ele relata, estiveram relacionadas com a questão racial Você se posicionar como uma pessoa negra, eu acho que é um embate diário de você se posicionar e se afirmar Você sempre está em um processo de afirmação Tanto para si, quanto para os outros Quando você pensa na imagem, você tem que reconstruir a imagem do preto Então eu tive que reconstruir toda uma mensagem que as pessoas já carregam desde berço Para você chegar no mesmo ponto, você teve que correr muitas vezes mais Eu falo que tem que fazer duas vezes para ser visto como igual Então acho que isso é uma trajetória de todo o preto no país, de certa maneira E o que o Jader sentiu na pele é algo recorrente para negros e pardos no Brasil Uma pesquisa recente do IBGE mostra que, apesar de representarem a maior parte da população E da força de trabalho brasileira, apenas 29,9% dos cargos de gerência são ocupados por negros e pardos Enquanto os brancos ocupam 69% deles A desigualdade também acontece quando o assunto é salário, desemprego e no número de vítimas de mortes violentas Diante de tantas dificuldades, uma data marca a luta dos negros pelos próprios direitos no país Oficializada em 2011, o Dia da Consciência Negra lembra a morte de Zumbi dos Palmares Símbolo da resistência dos negros escravizados no Brasil Apesar de ser relativamente nova, a data já garantiu alguns avanços em relação aos últimos anos É o que garante Ricardo Dias, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São José dos Campos Hoje, algumas medidas em vigor, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei do Racismo Tentam assegurar uma luta mais justa pelos direitos da população negra no país Mas ainda assim, o Brasil tem muito a evoluir Eu acredito que nós avançamos bem nesses últimos 30 anos Mas é preciso que a lei continue evoluindo para poder sanar todas as lacunas da sociedade A sociedade carece de constantemente estar se atualizando Para que a população negra, as etnias, as classes sociais consigam ter uma vida, uma qualidade de vida melhor Melhorou bastante nos últimos 30 anos, mas o racismo durou 300 anos, então temos muito que evoluir ainda Em São José dos Campos, a comunidade negra tem um espaço voltado para o desenvolvimento e a divulgação de sua cultura Criado a partir de um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro e aprovado na Câmara O Centro de Referência Afro-Brasileira foi inaugurado em novembro de 2021 E oferece diversos cursos e oficinas relacionadas à cultura negra, seja na dança, nas artes ou na culinária Para Edna Gomes, esse primeiro ano de atuação do Centro de Referência teve grande impacto na cidade A gente percebe que o Centro de Referência trouxe essa possibilidade de ampliação mesmo da preocupação e do entendimento E, consequentemente, de um desejo, de uma preocupação de cada cidadão Em desenvolver um comportamento mais condizente com a realidade Que é de excluir da sua vida e do seu comportamento manifestações racistas Fabião Zagueiro, autor do projeto que criou o Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira Comemora a relevância conquistada pelo espaço em apenas um ano de funcionamento Esse projeto aqui, que virou hoje realidade, foi um bate-papo com a comunidade, com os negros da nossa cidade E esse projeto hoje é realidade, então fico muito feliz de, no meu segundo ano de mandato Ter colocado um projeto desse nível aqui, tão grande, né, cara Que é o que eu falo sempre, não só para o negro, mas para todos os joseins Para os parlamentares, a Câmara e o Poder Público têm papel importante no fomento de ações que promovam a igualdade racial O que eu falo é a casa do povo, né, lá a gente está aberto para todas as discussões Então o vereador é o representante E ele como representante, ele tem que trazer para a Câmara Municipal o que a comunidade, o que o povo pede Então é um fator principal e os vereadores estão sempre escutando a comunidade Acho que o principal trabalho na questão da cultura é o incentivo Através desse projeto de divulgar mais a cultura e da população estimular mais a atenção da saúde Existem doenças que predominam na população negra, como a hipertensão, doença renal Eu acho que é o papel principal da Câmara, é apoiar projetos que possam atuar tanto na saúde, no trabalho e na cultura da população negra A gente, né, parece que não, a política hoje está muito inflamada nesses assuntos Mas nós temos uma dívida histórica com o povo negro Há pouco tempo atrás a gente tinha escravidão em nosso país Então as políticas afirmativas, enquanto povos, as próprias políticas de cotas E de trazer essa igualdade para os povos, né, de pagar essa dívida histórica é muito importante Tem gente que até discorda, mas a gente tem que saber da história para a gente poder opinar de forma assertiva Enquanto isso, a luta negra por igualdade e por mais oportunidades continua e se faz necessária O que aumenta ainda mais a importância da celebração do Dia da Consciência Negra E o Dia da Consciência Negra, ele visa justamente isso O combate ao racismo, as políticas públicas de inclusão, cotas raciais, concursos públicos Toda esta equidade que precisa ser desenvolvida nesse país Então o próprio Dia da Consciência Negra eu já considero como uma política pública de avanço Que sem dúvida vai fazer a população negra e a população de baixa renda alçarem voos maiores Trabalhando essa pauta cotidianamente, a gente está muito próximo de ter o dia 20 de novembro como um dia de celebração E não mais apenas um dia de luta Trabalhando ao longo do ano, toda essa pauta, cada serviço, cada gestor, cada pessoa, cada cidadão Cumprindo o seu papel, quando chega no final do ano, naturalmente passa a ser uma data a ser realmente comemorada Uma data onde cada um de nós um dia poderemos nos orgulhar e celebrar que de fato O Brasil, São José dos Campos, é uma cidade onde todas as pessoas têm seus direitos assegurados igualmente O Brasil, São José dos Campos